Eu aprendi que a humanidade, ela usa a religião para subjugar a humanidade. E a hora que vai ter gente de várias religiões assistindo a gente aí, pode causar polêmica. Que Deus existe é fato. Não há uma civilização que nega a existência de Deus. Estudando a gente descobre que todo mundo relata, toda tribo, toda etnia, toda civilização de agora ou de antes, retrata um ser superior invisível que existe e tal, todos. Isso é muito louco. De onde que o homem tirou isso? De onde que o homem tirou que Deus vem de cima e não de baixo, entendeu? Que vem do céu. Alguém viu. Alguém viu. É fato que alguém viu. Então esse é um lance porque a religião, ela está na política, ela está na nossa vida, no dia a dia. Ela está nas nossas decisões do dia a dia. Nas pequenas e nas grandes. Seja no momento que você vai dar um dinheiro no farol, né? Seja quando você dá o dízimo na igreja. Em tudo. Vamos ver. Vamos ver.